os caras que vai subir em cima do pericoco galera subir na tala galera para arrancar o cor de coco que está quebrando o telhado não quer ajuda não para segurar ele vai para cima do pericoco não é porque o telhado está filmando sai daí não vai para minha casa não sai calma aí é o corpo que está mandando ter calma eu tenho que comprar uma escada dessa é o Luís quer 1.180 Hã? o Luís era 1.180 tudo é mais alto toda vida Cade, cara, ali. Cade. Agora é para a porta da porta ele. Cade, cara. Cade, cara. Cade, cara. Cade, cara. Agora você vai bater na escada, perto da escada é horrível. Cona. Isso aí está perigoso. Calma aí, não ganha não, Léo. Ganha não, ganha não. Quem sai, empolha! Calma aí, vem, vem... Calma aí! COMO ACO Você sai daí Pronto Vem pra cá Nelson Calma aí Diniz Não é pra puxar barulho não Sai daí gente Pode ir Aqui A Léo tá pendurando Sai daí com o Léo Mané Obrigado senhor Estava aqui ó Em cima da